Ainda não descobris-te o gênio autêntico que há em mim. Que sabor terá a vida sem novos e constantes desafios? São muito mais sabrosos, os frutos da ação, da crescer, dos esportes, da eficaz, da coragem, do nosso, da capacidade. E a vida, que por vezes parece superior às nossas forças, a vida será tanto mais bela, quanto mais do risco e necessidade de mais.